Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, o teatro continua. Espero que algum dia possa me perdoar. Eu não sei, Soledade. E se existe um limite, Isabela vai lá e ultrapassa. Coitada, Isabela, ela tá acreditando em tudo. Mas alguém tem que acabar com essa farsa. Essa mulher não é filha dela, Angel. A filha dela se chama Ana Leal. Nesta segunda, 5h15 da tarde, meu coração é teu. Tchau.